Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser bem legal gravar, eu acho, nunca gravei, que é material escolar 2016. E antes que pergunte, entrando para o sexto ano, desculpinha, e é isso. Então eu vou começar com os livros, não tem muita importância, acho que eu fiz alguém querer saber os meus livros, mas vou falar rapidinho. O Geo Atlas, que eu uso sempre, todo ano. Esse aqui que é para eu ler, da Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, ele tem 278 páginas. Esse aqui é a Gramática Reflexiva, do William Cereja e da Tereza, Tereza Conchar. E o meu de inglês, Got It Plus, Students Book and Your Book. Então esses são os livros, que eu tive que comprar. Agora vamos para o mais legal, a minha mochila e o que tem dentro dela. A minha mochila vai ser essa aqui da Kipping, pera aí, gente. Calma aí. Vai ser essa aqui da Kipping, que ela é prata, eu não sei definir a cor dela, prata com dourado, ela é linda. Assim, eu vou mostrar o que tem dentro de cada bolso. Nossa, calma aí. Esse primeiro aqui, que é o menorzinho, não tem nada, eu acho. É, não tem nada, mas no dia eu vou colocar aqui celular, sabe? Aí, no próximo bolso, tem lápis de cor, que pediram, mas a gente quase nunca usa. É que é da Fabricastel, de 12 cores, é triangular. E eu deixo também esse adesivo aqui, que minha amiga me deu, que ele é assim, tipo assim, difícil, prova, tirar dúvida, fica de olho que vai cair na prova, prova de atávoo, estudar mais, rever. Ó, então é bem legal para colar no caderno. Então, vou deixar ele aqui. O meu macaquinho chama Anne, 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 acho que é ele que fala. E agora, o bolso principal, grande. Vou começar pelos cadernos. Os cadernos. Aqui, deixa eu falar. Então, vou começar. Pediram um caderno milimetrado, de cartografia milimetrado. Eu peguei esse aqui, que era o único que tinha, que as páginas dele são assim, ó. Ó. Viu? Aí, pediram um de 96 folhas para português, e eu fui numa papelaria e gostei de uma. Eu fui em outra, eu amei o outro, e eu ainda não sei qual que eu vou usar. Desculpa de novo. Então, ó. Esse aqui da Capricho, ou esse aqui da Tinkerbell. Eu tô muito em dúvida qual que eu uso para português. Esse aqui, um deles vai ficar para estudos. Eu acho que esse aqui vai ficar para estudos. E esse aqui eu vou usar para português. Eu acho que vai ser isso. Ah, as páginas dele. Ó. Ele, assim. Aqui. Aqui. E as páginas. Então, esse aqui é português. Esse aqui, de matemática. Ó, gente. Não dá para ver no vídeo quanto ele é lindo. Ó, Paris. Aqui atrás tem um monte de Torre Eiffel. E pediram de 200 folhas para matemática. Então, ok. É da Tinkerbell Pop. Ó. Essa é cheia de brilhinho. Não dá para ver. Tem uns brilhinhos no cinto, na blusa dela. E as páginas. Ó, aqui é tudo assim. Aí eu coloco o nome. Os adesivos. Ai, tem dois adesivos. Duplo, né? Olha a página dele. Que linda. E as páginas são assim. E a... O negócio para dividir as matérias. Vou mostrar. Aqui. Ó, gente. É assim, é lindo. O certo é pintar isso aqui, né? Mas eu sei que se eu pintar eu vou estragar o caderno. Então, não. E esse aqui, ok. É muito lindo. Eu amei. Então, esse aqui vai ser para matemático. E o último. É esse aqui dos menininhas. Que é para 10 matérias. Então, português. Não, português matemática não. É todos os meninos português matemática. Biologia, física, química, inglês. Tudo. Ai, gente. Eu acho ele muito lindo. Eu acho a coleção toda de menininhas muito linda. Opa. Assim. Assim. Os adesivos. Eu nunca uso os adesivos. Como é? Assim. Assim. E as páginas são assim. Normazinhas. Esses são os cadernos. As páginas. Eu vou falar aqui também. Mas também não tem importância. O que mais tem é estojo e cadernos. Uma pasta catálogo com divisórios por matéria. Divisórios por matéria. Então, ó. Já coloquei aqui o nome de cada matéria. Pediram essa pasta. E pediram essa pasta. E pediram essa aqui. Também catálogo. Só que essa aqui é assim, ó. É tipo um pastinho normal. Eu coloquei uma régua aqui dentro. Essa régua é muito linda, gente. E essa pasta aqui também. Agora, o mais esperado. O estojo. O meu estojo é esse aqui também do Equip. Ele tem três partes. E o nome do macaquinho é Lobbic. É esse rosinha. Então, vamos começar para a primeira parte. Primeira parte tem canetas. Aqui é mais neutras. Na verdade, eu dividi por marca. Então, ó. Tem da Bic Diamante. Que são essas daqui. Essa aqui é da Estabilo. Ela é muito boa essa caneta, gente. É que eu seguro muito embaixo. Deixa eu mostrar para vocês. Pegar qualquer uma da minha. Ó, eu seguro assim, ó. E aí é difícil essa caneta e lápis, lapiseira. Que eu consigo me adaptar. E essa aqui da Estabilo. Ela é muito boa para mim. Ó, tem da Estabilo. Faber Castel. Faber Castel. Estabilo. Essa aqui também. Aí aqui são as coloridas. Tem da Paper Matte. Da Bic. Que essa aqui adianta ver. Paper Matte. Paper Matte. Uniball. Pentel. E Bic. Gente, olha essa caneta da Bic. É diferente. Bic. E com ela eu vou aprender a segurar mais em cima. Porque isso é um problema. Ó. Ela é assim. Aí ela se roda aqui. E você segura assim. Espero que eu me acostume com ela. Ai. Então, esse é a primeira parte. Aí a parte aqui de trás. Tem só a caneta de ponta fina. Roxa, rosa, preta, azul, verde, água, roxo e azul. Então, esse lado eu não usei. Só tem esse aqui. E agora no meio. Tenho. Caneta permanente preta. Que não vou deixar aqui, né? Uma cola líquida. Uma cola líquida. Um corretivo da Jolie. Eu gosto desses de fita. Não sei porquê. Esse é pontador da Faber Castell, gente. Ele é muito bom. Já tem um toquinho aqui. Ó. Ele é muito bom. A Faber. Aí tem duas borrachas. Tem essa aqui da CIS Splash. Que ela é muito legal. E tem essa aqui da Bic. Aí tem também. Uma tesoura da Capricho. Um marca-texto amarelo da Pilot Lumi Color. Aí os lápis. Gente, não importa se eu vou usar. Quase não vou usar lápis no ano. Mas eu sempre preciso comprar um monte. Eu sou assim. Então, ó. Vou começar com os de artes, né? Que pediram um HB e um 2B. Que são feios. Muito bem. Aí os lápis que eu comprei. Da CIS Cristal. Ele é assim. Todo preto. Isso aqui sai? Não. Ele é todo preto. Com o pontinho de brilho. Então eu acho muito lento escrever com ele. Tem um com brilhinho roxo. Ai, não dá pra ver. Um brilhinho roxo. Não dá pra ver. Que saco. Brilhinho roxo. E com o azul. Ah, esse azul ele é diferente. Olha, ele tem uma estampa aqui no lápis. E tem um pontinho azul. Ai, tem esse lápis aqui da Mappet. Que também eu já usei. Ele é muito bom. E essa lapiseira da Bic Velocity Pencil 07. E gente, é isso que eu carrego no meu estojo. Agora eu sempre compro... Ah, tem essa caneta aqui também. Da Uniball. Que eu preciso trocar que veio falhada. Mas essa aqui também tem. Então, eu sempre compro um pouquinho mais de coisas pra deixar de reserva. Tipo assim, eu tenho uma lapiseira. A lapiseira Puffo, eu tenho os lápis. O lápis Puffo, eu tenho outro lápis no meu traquinho aqui. Entendeu? Então, ó. Eu tenho uma parte aqui só de... Como chama? Reserva. Então, eu tenho duas canetas da Faber Castel Azuis. Uma tá no meu estojo. E as duas estão aqui. Uma lapiseira da Pentel Energize 05. Que eu já tive ela. Ela é muito boa. Ó. Deixa eu ver. Um arca-texto. Que o outro tá aqui. O arca-texto acaba muito rápido. Que a gente usa muito. Aí tem lápis. Tem esse aqui da Faber Castel. Tem esse... O de bolinha da Faber Castel. E o outro é igual o que eu tenho da Mappet. Tem esse aqui. Preto da Azuis Cristal. Que sai o brilhinho. Não vou ter... Não sei. Vou dar um jeito de colar. Porque o brilhinho azulzinho é lindo. Tem esse aqui da Faber Castel também. Caneta preta da Estabilo. Caneta da Bic Diamante. Que eu amo. Amo. E aí tem... Um grafite. Duas borrachas da Faber Castel. Tem esse. E essa aqui que veio no conjuntinho. Não, calma. Bic. Faber Castel. Não, não veio no conjunto. A que tá no meu estojo faz par com a Bic. Da Bic. E a Faber Castel eu comprei unitária mesmo. E só que tem de reserva. Vou ver pra cá. E aí tem toda a razão que eu esqueci de alguma coisa. Não, não esqueci nada. Nossa. Então, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Se inscrevam no canal. Tchau. E aí E aí